E aí pessoal, tudo bem? 8 bilhões de reais. É isso mesmo, 8 bilhões de reais que o Banco Central vai distribuir para os brasileiros a partir do próximo mês que está chegando aí. Como é isso? Antes de saber, clica aí no sininho, se inscreva no canal aí, por favor. Vamos lá. Clicou e se inscreveu? Então é isso pessoal. O Banco Central anunciou que vai dividir mais de 8 bilhões de reais que estão parados nos bancos brasileiros. Bancos, cooperativas também e corretoras. Então fique atento aí, acompanhe as notícias, acompanhe também pelo nosso canal o link. Não vou passar o link, se não me bloqueiam, mas é aqui na página do Banco Central. Você acessando a página do Bacen, você vai clicar aí no login ou registrado. Clique embaixo aqui, próximo aí do nome do banco. E lá você vai poder fazer seu cadastro e ver mais as orientações que precisam. Que devolução é essa? Do que se trata? São cotas de cooperativas? Se você já participou de cooperativas de crédito, encerrou sua cota, provavelmente ficou algum resíduo lá para você. Também, as cotas de consórcio encerradas, se você teve consórcio em algum banco e encerrou ele e depois encerrou a conta logo em seguida, tem um fundo, tipo um seguro, que eles devolvem quando encerram cotas de consórcio. Então pode ser o seu caso também. Outras coisas aqui que está falando, né? Se você tinha conta corrente e abandonou ela lá com dinheiro, você vai ter direito. Contas de pagamento pré-paga e pós-paga. Não sei bem o que é isso. Comente aí se você souber, ajuda a gente. E contas também em sociedades corretoras, sociedades distribuidoras de ações, debêntures, né? E outras. As letras é hipotecárias. Também os bancos, alguns devolvem as tarifas cobradas, né? De manutenção da conta. Então se você foi cobrado, deixou de movimentar a conta por um período e depois encerrou a conta ou o banco encerrou ela automaticamente, também pode ser o caso de você ter alguma grana lá. Se você tinha empréstimos ou financiamentos de imóveis, veículos ou outros e depois a sua conta foi encerrada, pode ser também que você tinha direito a receber e como a conta estava inativa, o dinheiro ficou parado na conta interna do banco. Então é isso aí pessoal, vai acompanhando, vai pesquisando que você pode pegar uma fatia aí do bolo de 8 bilhões de reais, ok? Se inscreva no canal, valeu, obrigado.